A produtora do programa Media Rights Capital e a Netflix anunciaram em um comunicado que a produção da sexta temporada da premiada série House of Cards foi suspensa por tempo indeterminado. A decisão segue a sequência das acusações de má conduta sexual contra o protagonista e produtor executivo Kevin Spacey. De acordo com o comunicado, a suspensão vai dar tempo para que seja avaliada a situação atual e resolvida qualquer preocupação do elenco e da equipe. Spacey, que interpreta o imoral presidente dos Estados Unidos, Francis Underwood, na série, foi acusado pelo ator Anthony Rapp de tê-lo assediado sexualmente quando tinha 14 anos a 31 anos. Em uma mensagem no Twitter, Spacey pediu desculpas pelo seu comportamento e revelou ser homossexual.